Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BASTIDORES DA ÁGUIA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube. Sim! O único canal do Youtube que os clientes... Que os inscritos participam ativamente num vídeo semanal. Um vídeo de sabadão. Com geralmente, geralmente, com as caminhonetes do vídeo do serviço de sábado. É uma caminhonete de inscritos, geralmente. Com as perguntas e respostas, sim. A sua pergunta pode ser escolhida. Deixa eu chegar mais pra cá. Que vai expostar uma caminhonete aqui. A sua caminhonete pode ser a escolhida de sabadão. Olha aí, Pênis. A sua caminhonete pode ser... A sua caminhonete. A sua pergunta pode ser escolhida para ser respondida no sábado. Então, faz a pergunta nos comentários e ela pode ser respondida nos vídeos de sabadão. Beleza? Com participação dos inscritos com vídeos, fotos, áudios e tudo mais. Beleza? E por que eu estou tão animado assim, moçada? Falando isso pra vocês. Olha aquela Hilux ali. Netão, é Hilux de inscrito? Não, não é Hilux de inscrito. É Hilux de um cliente antiquíssimo. Viu? É antiquíssimo ou antiquíssimo? É antiquíssimo, né? Muito bem. Ele deve ser cliente nosso aqui, eu acredito, por volta de no mínimo, no mínimo. A oficina tem 19 anos, 17 anos. E o mais importante, ele não é de Sinop. Ele mora em Nova Mutum. Já falei dele aqui. Se eu não me engano, tem vídeo dessa caminhonete aqui já no canal. Eu estou contando essa história. Ele é de Nova Mutum, uma cidade a 240 km de Sinop, no sentido Cuiabá. Certo? Ou seja, está no meio do caminho entre aqui e Cuiabá. E ele, uma vez por ano, traz a caminhonete para uma revisão brutal aqui, moçada. Sim, uma revisão brutal aqui. Vamos lá ver a caminhonete dele? Então vamos. Vamos lá ver. Olha só, moçada. A Hilux dele, essa aqui está fazendo um confere, mas a dele é essa aqui. 2008, câmbio manual, SR, caminhonete de trabalho. Está na posição Oscar Goest 2. Vou até tirar uma foto. Olha os três aí. Não sei se são os três mosqueteiros ali, da águia, né? Assim como os três mosqueteiros, os três cavaleiros da águia são quatro. Que os três mosqueteiros são quatro. E os três cavaleiros da águia também são quatro. Beleza, moçada? Muito bem. Posição Oscar Goest 2. E vamos fazer uma brutal zona nela. Vamos alinhar, balancear, rodízio. Olha aqui, moçada. Eu vou ver certinho a última vez que ela veio aqui. A gente trocou o mostrador Caiava. Olha como ele está firmando o propósito aí, ó. E a última vez que ela veio aqui deve ter sido há um ano atrás. Vocês falaram que gostam de barulho da Alpina, né? Então está aí. Mas esse barulho mais alto, eu tenho certeza que é o muso. Esse barulho mais alto é o muso. Ele está lá na Silverado, tá? Vamos lá, moçada. Olha aqui. Carro de fazenda. Olha a palhada do milho bem aqui, ó. Olha aqui. Uma espiga de milho, na verdade. Não é uma palha, é uma espiga mesmo, ó. Uma espiga de milho. Carro usado da fazenda. Estamos na fase de avaliação. Foi detectada aqui uma coifa. Olha só. Coifa da Trezenta. Coifa da Muznete. Que a Alexinha dos coifas, viu? Nossa. Olha lá, moçada. Esse lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui, moçada. Olha lá. Vocês estão vendo ali? Olha lá. Olha a folga. Peraí. Mostra a folga aqui para a galera. Deixa eu arrumar um lugar, uma posição aqui, moçada. Dá para botar essa câmera aqui. Peraí. Deixa eu pegar o microfone. Muito obrigado. Moçada, então vocês que acompanharam aí, ó. O semi-eixo desse lado aqui está estourado. Possivelmente foi essa coifa rasgada que estragou o semi-eixo, né? Andou esse tempo aí. Andou algum tempo que ela rasgada lá. Toda a graxa para fora. E a folga no semi-eixo. Beleza? Então, semi-eixo folgado. Aí vai fazer o basicão de sempre, né? Filtros, lubrificantes, fluidos. No freio traseiro aqui, ó. Ó, aqui. Aquele jornalista especialista falou que não lava, né? Que não suja. Ó, no freio traseiro não tem o que sujar. Beleza. O que é isso aqui, será, hein? Acho que o saci tirou, jogou com a mão aqui dentro. Só pode, porque não tem o que sujar. Ou fala que é a picaretagem, né? O cara fala que é a picaretagem. Você fazer a limpeza do freio traseiro. Ó, está tirando a campana aqui, né? Que ele falou que... Ele quase disse que é hermeticamente fechado o freio traseiro dentro da sujeira. O que é que é lá do outro lado, então, hein, moçada? O que será que é aquilo ali do outro lado, hein? Muito bem. Então, vamos lá, então. Começamos, estamos no começo da avaliação do que vai ser, preciso ser feito. Ó, tem mais palha de milho lá no fundo. Não sei se eu consegui mostrar. Olha lá. Mais uma palha de milho lá dentro. Eu também não tirei uma. Tem mais outra palhada lá. Mas enfim, no protocolo AG, a gente tira o peito de aço, tira essa palhada. Por cima aqui do peito de aço, olha o tanto de palha. Diferente daquela Hilux, de mexer na casa de direção. Que está até nascendo o mato em cima do peito de aço. Aqui a gente tira e lava o peito de aço. Beleza? Já pensou chegar aí o jornalista desse falando que peito de aço não suja? Hã? Que é picaretagem de lavar o peito de aço? Já pensou que você fala isso? Aí nós temos que tirar o chapéu, né? Aí nós temos que tirar o chapéu. Olha lá, moçada. Até para tirar a campana, suja o chão ali, ó. Da sujeira que tem lá dentro. Esse aí é o elo milionário. Ó, em tempo real, removendo a campana. Vamos ver se realmente ela está tão fechada assim, que não tem nenhuma sujeira. Olha lá. Olha a sujeira no chão. Pode soltar, Juninho. Olha lá. Olha aí, moçada. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Eugênio, mas teve um jornalista que falou que não suja o freio traseiro, Juninho. Que é picaretagem de desmontar para limpar. Mas quem está aqui anda voando, né? Carro que tem paraquedas e não tem freio, né? Aí, moçada. Mas não suja não, tá? Não suja não. Tá certo. Vamos lá então. Daqui a pouco vamos desmontar mais a caminhonete aqui e a gente vê certinho o que vai precisar de serviço nela. Falou? Vamos lá então. Revisão do nosso clientão. Clientão. Esse é fiel, moçada. Viaja 240 quilômetros para fazer revisão aqui, ó. Olha essa desbulhada na frente da caminhonete aí. Tiramos tudo fora aqui. Vamos fazer a lavagem do painel frontal que vocês já conhecem, certo? A gente vai fazer o que? A gente tirou para fixar aqui, moçada, o cibier. Os farol dele de milho aqui, o cibier está tudo solto. Tiramos fora para a gente dar um talento no para-choque, certo? Desse lado aqui já tiramos o semi-eixo fora para trocar as coifas. Aqui ainda deu tempo de trocar só coifa. Do lado de lá vocês viram e ouviram a folga. Portanto, vai ter que trocar o semi-eixo. O caiaba, moçada, tem mais de ano aí já. Mais de 50 mil quilômetros. Está estourando a bucha. Então, ou seja, não aguenta o próximo a revisão. Aí ele já falou, troca. Olha lá. Quatro caiaba aqui. Não aguenta a revisão anual. Então, tem que fazer agora, beleza? Interessante, né, moçada, de serviço aqui? A traseira aqui, vamos fazer o protocolo de limpeza de sapato. Depois que limpar, a gente vai fazer uma avaliação melhor. Se permanece ou troca, né? Porque a peça tem que aguentar um ano, moçada. Ele leva um ano para voltar aqui, beleza? Vamos ver o que o flash nag está aqui. Será que está na sala de justiça? Enquanto isso, na sala de justiça. Não, está aqui no lavador. Olha o farol aqui, moçada. Caiu, está vendo? Quebrou? Olha, o suporte ali. Então, vai lavar esse para-choque. Vamos lavar e vamos fixar aqui. Com aquela cola milagrosa chamada Veda-choque. Beleza? Então, o para-choque está aqui fora. Vamos lavar e vamos fixar toda essa frente aqui. Os faróis, a grade. Enfim, a grade ali no meio. Enfim, tudo que está solto aqui na frente. Vamos mudar aquele talento aqui. Na lateral, aqui vamos suporte na lateral. Vamos fixar esse para-choque dianteiro aí dela. Combinado, moçada? Então, é isso aí. Hilux revisão brutal de escrito antigo e fiel. Escrito não. Cliente. Cliente antigo e fiel. Beleza? Olha lá. Momento zen do Flash Neg. Flash Neg está fazendo yoga. Meditando. Dá uma olhada, moçada. Olha o capricho do Flash Neg. E olha a ferramenta que ele desenvolveu ali, ó. Para fazer solda plástica. Uma vela aquecedora. Olha aí. A vela aquecedora. Certo? Ligada aqui em uma bateria. E ele faz a solda plástica, moçada. Olha lá. Fixando o suporte dos para-choques, moçada. Esse Flash Neg é o bicho mesmo. Da cara preta ainda, Flash Neg. Olha aí, moçada. Lavou. Olha aqui, ó. Olha aí. A solda que ele já fez aqui. Tá vendo? Soldou aqui. Soldou aqui. Esse lado aqui. Esse aqui não. Viu ali, moçada? Olha lá. A cola. Essa cola é milagrosa, moçada. Para plástico, tem nada mais milagroso que velho da choque. Olha aí. As laterais. O... O... Os suportes. Tá vendo? Olha o detalhe, moçada. Colocou no chão. Limpou o chão. Um pano velho embaixo aí do chão. Um lençol aí, não sei o quê. Uma toalha de mesa. Para não riscar o para-choque. Protocolo águia, moçada. Revisão. Moçada, um cliente desse aqui. Que é de 17 anos. Viaja 240 anos para fazer revisão anual aqui. Eu acho até pouco. Isso aqui. Falar a verdade. Você acha até pouco. Beleza? Olha, moçada. O banheiro dos clientes aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Colei um adesivo do canal aí, ó. Beleza? Exclusividade aí, ó. Banheiro dos clientes. Então é isso, moçada. Fixação do para-choque dianteiro. Hilux revisão anual. É isso aí. Esse será o nome desse vídeo. Hilux revisão anual. Beleza? Olha aí, moçada. A desmontagem. Vocês viram agora aí o Flash Neg dando aquele talento no para-choque. Certo? Para deixar protocolar mesmo a revisão. Você mexe. Ó, o amortecedor já está montado ali. Olha o detalhe. Mola, lavada. Ó, o retentor, moçada. Nós vamos trocar um retentor aqui, ó. Original. Tá? Esse retentor aqui, das laterais, é outra peça que tem que ser original. Na verdade, eu já até comentei, né? A parte de retentor vai ser original Toyota. Olha aí. Made in Japan. Ou de marca consagrada. Fora isso, tô fora. Olha aí, ó. Na Toyota, a nomenclatura, ou os caracteres de retentores, sempre começam com 90311. que significa que é o campo retentor, ou vedação, e depois o 47035, que é o... o aplicação do retentor. Da garbosa, é 35032. Então, 90311, 35032. Pode bater aí no Kogo agora esse número, que eu tô te falando, 90311, 35032, que você vai ver que vai dar o retentor da lateral, do diferencial dianteiro da garbosa. Aqui da Hilux Pitbull, é aquele número que vocês viram ali. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Segue aqui a revisão anual desta caminhonete. Vamos dar um talento geral mesmo, sabe? Garrados na orelha. É isso aí. Na revisão anual do nosso clientão, olha quem tá aqui dando apoio teto. Apoio... O que que apoio tá dando? Apoio de imperequetamento. O nosso imperequetador Mor mil graus. Esse aí é o imperequetador Mor, moçada. Olha aí. Pulindo o farol, moçada. E como eu sempre falo pra vocês, moçada. É necessário materiais de qualidade. Olha aí, ó. Max Rubi. Na minha opinião, a melhor massa de pulir é essa aqui, ó. Essa aqui. Do tempo que eu era lavador de carro, eu usava ela pra pulir cabine de caminhão. Porque esse caminhão, os anjos boiadeiros lá do mato. É, eu usava essa daí pra pulir. Isso aí. Massa de pulir. Essa é das antigas, né? Essa é das antigas. Aqui, moçada. Na mão, pulir, né? Pulir na mão. Pulir na mão. Eu li muito caminhão na mão. Essas coisas de Nutella de boina aí, é... Eu ia falar que pulir... Ô, mil grau. Eu ia falar que pulir na mão, mas eu falei, ninguém vai acreditar. Ainda bem que você confirmou. Pulir muito caminhão na mão com essa Max Rubi aí, ó. Nós ficamos fortes assim, né? E ela na mãozinha mesmo, assim, ó. Aquela saquinha de estopa branca de fio. É, é. Aquele negócio todo. Aí, moçada. Eu ia falar que era... Olha a máquina aqui, ó. Eu ia falar que era da mão. Manual. Mó dificuldade lá, ó. Esfregava até puxar o brilho. Eu ia falar que era da mão. Na época, 150 reais. 150 reais pra pulir a gavinha inteira na época. Não, no meu tempo, acho que era cruzeiro ainda, o mil grau. É, mais tempo ainda do que ano. Você, né? Tá de cabelo branco, né? É, tá vendo? O Neto é da época do... Você se vira aí, né? Flashback, né, Neto? Flashback? Eu sou da época das melhores décadas que existiram. A década de 80 e 90. Flash dance? Tá aberto lá. Não fecha, só vai ter que uma hora lá. Vou ligar agora, vou ligar lá. Eu tava falando aqui, eu ia falar pra vocês. Você não deixou falar, você não deixou falar até agora. Você é da época de 90 e 80. 80 e 90. Aí, moçando, é de 80. Lembra do Karate Kid? Quem lembra do Karate Kid? Pulo e carro. Quem lembra do Karate Kid? Se eu achasse essa cena na internet, eu vou colocar aí, ó. O Daniel San. Wax on, right hand. Wax off, left hand. Nutella. Nutella, né? Mas você nutelizou depois de velho, né? Vou mostrar daqui, ó. Outro detalhe importantíssimo aqui na revisão anual. Troca do cabo da tampa do tanque. Olha que beleza. Tá aqui, ó. Muito bem, moçada. Pausa, para de ligar o rádio. Não pode aparecer músicas, né? Então, o cabo de aço do tanque, ó. Ele passa aqui. Aí ele vem por baixo ali, ó. Só que o FastNag tem as mãos moreira aqui. Passa por aqui, ó. Vai lá na frente. Lá embaixo do volante, beleza? Vamos trocar, então. Também o cabo de freio de mão aqui. Na revisão anual. Essa Railux do nosso inscrito. Vai ser geralzona, moçada. Aí, ó. Polimento de farol, cabo do tanque. Tudo, tudo. Serviço Top Gun. Railux, revisão anual. A dupla Matusalém, garro na orinha de manhã. Já estão terminando. Já estão nos finalmentes. Ó. Foi aqui, foi revisado o diferencial traseiro. Óleo. Foi trocado na última. Tava bom. Tá com 30 mil km, meu sábio. Mostrador traseiro foi colocado. Como eu expliquei do mostrador dianteiro. Tá com 30 mil. A bucha... Deu aquela... Frouxada na bucha. Não vai aguentar mais 30 mil. Não vai aguentar mais 30 mil. Então, resolvemos trocar, né? Óleo. Óleo. Graxa azul. Graxa azul. Óleo da tração também foi revisado. Tá top. Tá bom. Foi trocado também da outra vez. Graxa azul. Aqui nós trocamos o óleo do câmbio. Óleo do câmbio manual foi trocado. Óleo do câmbio manual. Foi trocado. E o óleo do difícil é o dianteiro. O Leonardo tá colocando peito de aço no lugar. Olha, moçada. Colocando peito de aço no lugar. Amortecedores. Semi-eixo. Olha essa fixada de para-choque do flash nag. O que que é isso, hein, flash nag? Quando eu baixar, fica melhor pra gente ver, moçada. Ó. Parafusos novos aqui. Ali. Deixa eu baixar aqui. Nós vamos ver como é que ficou o farol do mil grau. Enfim. Aqui, ó. Tá ligado aqui. Fazendo a higienização do ar-condicionado. Revisão anual, moçada. Revisão anual. E a quilometragem, Netão? Deixa eu procurar. A quilometragem já fala pra vocês. HILUX revisão anual. Moçada, acabou de chegar do alinhamento. E aqui o pessoal que foi alinhar ela, né? E aí foi testar já. Tá aqui eles, moçada. Eles mesmo. A dupla. Dupla Matusalém. 33 anos mexendo com Toyota. Flastnago. Milionário. Olha aí, moçada. Dando aquele talento do banco traseiro. Teve o ar no banco traseiro. Fazendo a baba de águia. Tá na fase baba de águia. Aqui, moçada. Vamos ver os farol do mil grau. Como é que ficou? Olha aí. E aí, moçada. Gostou do polimento do farol do mil grau? Olha só que beleza. Vamos ver o cabo do freio de mão. O cabo do... Da tampa do tanque. Olha lá. Você sabe, ó. Puxa aqui, né? Ó. Tanque. Puxou aqui. Vou puxar. Deixa eu apontar a câmera lá. Olha lá. Oh, oh, oh. Flash neg. Aí, moçada. Que beleza, né? Pronto aqui. E claro. O para-choque. Moçada, bem aqui assim, ó. Aqui por trás vai um suporte, tá? Você tem que comprar o original. R$150 cada suporte. Vai um aqui e um do outro lado. Coloca os dois suportes de novo. Aí você fixa o seu para-choque, ó. Tá vendo? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Vou esperar uma oportunidade. Vou fazer um vídeo. Fixando o para-choque dianteiro. E trocando o cabo da tampa do tanque. Beleza? Vou fazer esses dois vídeos aí. Fazendo um tutorial desse serviço. Assim que surgir a oportunidade. Ó. A lente. Ah, detalhe. O Alex falou pra pule a lente do farol de milha. Olha aqui, beleza? Revisão anual, moçada. Esse aqui tava quebrado, ó. Você lembra a solda que o Alex fez aqui? A solda plástica. Aí, moçada. Serviço pronto. O KM, Netão. Você não falou KM até agora, Netão. Vamos ver o KM lá no painel. Pronto. Vamos ver no painel o KM dessa caminhonete. Vamos lá. 330.828, moçada. 330.828. 330.000. Hilux 3.0. Ok, ok. 2012. Com 330.000 KM. Beleza, moçada? Então é isso aí. Hilux revisão anual. Combinado? Show de bola. Gostou desse serviço aí? Desse acabamento águia aí, nesse serviço? A gente faz a parte mecânica, faz a parte de embelezamento. Moçada, águia automecânica, oficina completa na parte de manutenção. Beleza? A gente faz tudo, moçada. Ou melhor, quase tudo. Fixa o para-choque, fixa o banco. Faz essas pequenas soldinhas plásticas. Enfim, o cliente não fica precisando levar em outros lugares. A gente tenta fazer tudo aqui. Um serviço como esse aqui, já estamos no final do expediente. Talvez tivesse mais um meio-dia para a gente olhar mais detalhezinhos. Mas está o basicão aquele, o importante, está pronto. Beleza, moçada? E vale relembrar também, como eu disse já algumas vezes no vídeo. Esse cliente mora em Nova Mutum. A 250 km de Sinop. Mais ou menos, 240, 220. E, uma vez por ano, traz a camionete. Tem vídeo dela no canal. Se eu descobrir o vídeo, eu coloco aqui, bem aqui assim. Se eu lembrar qual é o outro vídeo dela, eu coloco nesse card aqui. Se não, eu não achei. Combinado, moçada? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? É nesse canal. Tudo, moçada. Manutenção. Não é Big Brother de camionete. É manutenção de camionete 4x4. Se inscreva aqui que você vai ficar por dentro de tudo. E o mais importante, quando você se inscrever, você ativa o sininho. É, ativa o sininho que você recebe no seu celular. O bannerzinho dos nossos vídeos. Beleza, moçada? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de camionetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. E aqui, lhe abraço.